Nossas Histórias conta hoje a história do professor Kleber Prodanov. Ele foi secretário de Ciência e Tecnologia, secretário estadual, e hoje é o reitor da Universidade Fé Vale de Novo Hamburgo. Professor, uma universidade no vale de indústria deve ter uma atuação importante para as próprias indústrias, porque às vezes se reclamava antigamente de que as universidades estavam um pouco alienadas da realidade, ficavam mais na pesquisa teórica. Hoje já não acontece isso e muito menos na Fé Vale. É, Afonso, eu acho que essa é uma visão que se tem da universidade, talvez do que a gente chama de universidades tradicionais. Mas a Fé Vale não é tradicional. Ela, este ano, completa 50 anos. 50 anos. 50 anos. E lá na ata fundacional da universidade está escrito, ela foi criada para que os filhos da região não precisem sair e para que as empresas da região tenham apoio. Então, está escrito lá na ata fundacional. Então, ela já nasce com uma característica bastante importante, que ela dá conta da formação das pessoas e dá conta também de ser um protagonista no desenvolvimento econômico e social da região onde ela está inserida. Então, isso é diferenciado. Como é que ela faz isso? Como é que ela executa a sua tarefa? Bom, historicamente ela vem... Começou com faculdades isoladas, nós passamos depois a um centro universitário e nós completamos de universidade agora há 10 anos. Mas sempre com um olho na comunidade, das necessidades da comunidade. Sejam necessidades sociais, sejam necessidades econômicas, sejam necessidades de formação. Então, nunca descolando dessa necessidade. O próprio... A estrutura da universidade, ela é muito focada nesse relacionamento que tem com as prefeituras, com a sociedade civil organizada, com as escolas. Então, muito preocupada com esse tipo de relacionamento às entidades empresariais. Então, nunca descolou em nenhum momento dos seus 50 anos dessa atividade. Isso cria um DNA diferente na universidade, que é esse DNA de atender aqueles desejos mais locais, sem perder a característica da universidade, que é a universalidade. Hoje, as empresas estão dentro da universidade e da universidade surgem empresas, startups. Pois é, acho que são novos tempos. A Fevale, ela tem um dos três parques, maiores parques do Brasil, está aí reconhecido pela Amprotec. Hoje, nós temos mais de 70 empresas trabalhando dentro da universidade, no seu parque tecnológico. Nós temos fundos de investimento para as empresas e as startups criadas dentro da universidade. Nós reorientamos toda a formação e os nossos currículos para incentivar, não aqueles alunos vocacionados ao emprego, mas vocacionados ao empreendedorismo. Então, essa relação empresas-universidade na Fevale, ela faz parte do nosso dia a dia. E o que as empresas já constituídas fazem na universidade? Por que elas estão lá? Bom, primeiro, nós nos transformamos num celeiro de transformar ideias em negócios. Então, esse é um principal movimento, trabalhar com que os jovens tenham uma formação para que possam aproveitar aquelas suas boas ideias e transformar o negócio. Não necessariamente em negócio próprio, mas também dentro das organizações onde eles atuam, dentro das empresas onde eles atuam. Então, a gente tem tido um bom resultado do ponto de vista de ter alunos e empreendedores que estão dentro das grandes e médias empresas, transformando o perfil delas no Vale, ajudando a reinventar um Vale que tem uma trajetória sapateira, mas que hoje acaba se tornando mais complexo. E também incentivando esses jovens a criar negócios próprios dentro da universidade. Então, na área de software, na área de tecnologias, na área de novos materiais, na área de biotecnologia, na área da saúde, são os empreendimentos que a gente tem tido muito sucesso. E isso tem atraído muitos investimentos até de fora do estado do Rio Grande do Sul para financiar essas empresas nascentes lá dentro. Nós ainda vamos voltar a esses setores importantíssimos, mas eu gostaria que seria importante falar um pouco sobre como é que é a atuação da FEI Vale, por exemplo, no setor calçadista, porque o polo calçadista do Vale ainda é talvez o mais importante no Brasil. É, eu acredito que sim. A nossa participação no polo calçadista, ela vem se transformando. Eu acho que hoje talvez o grande papel da universidade é fomentar novos negócios e fomentar uma ampliação das estruturas produtivas, não apenas focadas numa monocultura, mas tentar diversificar. Veja bem, a cadeia Correio Calçadista, ela criou várias redes de empreendedores. Então, eu tenho lá desde a logística, até a produção do couro, a produção do calçado, a criação de marcas, máquinas, tecnologias. Então, talvez o nosso papel não seja tão diretamente no setor calçadista, mas nessa atuação da diversificação desse tecido industrial, que é muito importante no Vale. Então, essa modificação que o calçado sofreu até desde 1995, também repercutiu na universidade, que ela teve que ajudar a sociedade a procurar novos caminhos, não deixar a crise abater sobre uma região economicamente bastante ativa. Aliás, é notório, em conversa com o pessoal do calçado, que somos especialistas, há uma migração de polos de importância. O Brasil foi um deles, o Vale dos Sinos, mas aí a Itália já foi, a Espanha já foi, Portugal, agora ainda é a China, mas também... Vietnã, Índia. Vietnã, exatamente isso. E que tipo de novos setores surgiram a partir, digamos, da inspiração da Fevale? Não, a própria inspiração do setor calçadista trouxe outras possibilidades. Por exemplo, a área de nanotecnologia e novos materiais, que também são aplicados ao calçado. Nós temos hoje muitas empresas que trabalham com desenvolvimento de tecnologia conosco, iniciaram com produtos incluindo compósitos nanotecnológicos no calçado e que hoje diversificam. Por exemplo, temos empresas dentro do Parque Tecnológico, apoiado com projetos da universidade, que desenvolveu palmilhas anti-odor e com potencial para que não tivesse cheiro no calçado. Bom, a partir da palmilha, se desenvolveram novos tecidos, hoje trabalhando não apenas para a questão do odor, trabalhando para a questão também de fármacos dentro de tecidos. Então, a experiência, a expertise do setor calçadista, ela criou uma inteligência. Essa inteligência é capaz de criar novos negócios em áreas até de tecnologia de ponta. E a universidade tem que estar atenta a essa tecnologia de ponta. E, bom, em outros setores, como é que surgiram? Obviamente que fora do calçado, sempre existiram outros setores, mas talvez até um pouco sufocados pela atenção ao calçado, ou não? É, e também é assim, o mundo hoje está completamente conectado, globalizado e interligado. Então, a área de software, a área de aplicativos, a própria área da saúde, são áreas que naturalmente se expandem. A área da saúde é um exemplo. Hoje nós temos também empresa lá no Parque, que trabalha com questão de desenvolvimento de insumos para a saúde. Hoje o Brasil tem um déficit da sua balança comercial de importação de insumos, seja um stand, seja um filtro, seja qualquer produto utilizado pelo SUS. Então, também criam novas oportunidades de negócio e os jovens estão muito atentos a isso. Quer dizer, mesclando conhecimento, tecnologias e oportunidades de negócio. E acho que o papel da universidade é fomentar isso, viu, Afonso? De olhar, não desabrigar os setores tradicionais, mas aproveitar essa expertise tradicional para a gente poder se lançar em novas atividades econômicas. Aliás, a FEBAL tem três faculdades na área de medicina, não é isso? É, hoje nós temos praticamente o hall completo de cursos na área da saúde, que começaram lá com a educação física, fisioterapia, muitos anos atrás, depois a quiropraxia, enfermagem, nutrição. E realmente os últimos cursos que nós implementamos é o curso de medicina, o curso de odontologia e agora também o curso de medicina veterinária. Então, a gente completa uma universidade que tem todos os cursos da área da saúde atendidos dentro da sua estrutura. E para tudo isso aí tem que haver, naturalmente, professores, quer dizer, gente que esteja à frente de tudo isso aí. Como é que é esse setor na FEBAL? Olha, Alfonso, assim, uma universidade é uma empresa intensiva em conhecimento. O que move ela é o conhecimento. Esse conhecimento, ele depende muito dos seus professores. Essa grande massa intelectual que faz a universidade girar, que cria essas conexões. Não é fácil. Existem muitos profissionais em todas as áreas, mas a gente tem um rigoroso método de contratar profissionais, desenvolver esses profissionais, não apenas dentro das áreas específicas, mas com aquilo que a gente falava no início do programa. Pessoas comprometidas com o nosso DNA. Pessoas que estejam lá para formar os outros, mas que tenham uma visão empreendedora, que tenham uma visão inovadora. Hoje não basta educar, tem que educar os nossos jovens por uma visão empreendedora e inovadora. Então, muitas vezes a gente traz as pessoas para formar o nosso quadro docente, mas a gente trabalha muito nessa capacitação para que as pessoas possam entrar nesse espírito da universidade, para que não pensem que a FEBAL é uma universidade qualquer. É uma universidade que tem seus diferenciais, e os diferenciais baseados na inovação e no empreendedorismo. Nós estamos conversando com o reitor da FEBAL de Novo Hamburgo. Nós vamos fazer um intervalo e, na volta, vamos conversar um pouco sobre a história do professor Kleber Plodonoff, que, afinal de contas, o programa chama-se Nossas Histórias. Um intervalo e já voltamos. Não saia daí. Nós estamos conversando com o reitor da FEBAL de Novo Hamburgo, o professor Kleber Plodonoff. E, para começar o segundo bloco, nós vamos conhecer um pouco da sua história, através de fotos. Pode começar. Isso aí, professor. Ah, essa foi agora, no início do ano, a nossa escola comemorando seus 30 anos. Escola? Escola de aplicação. A FEBAL tem desde a pré-escola até o doutorado. A gente pode chegar com 4 e sair com 80 da FEBAL, porque até os programas de terceira idade possuímos. Então, essa é uma comemoração que a gente fez no pátio da escola, pelos seus 30 anos. Então, foi uma comemoração muito bonita, com os alunos, e um dia bastante festivo. A outra foto? Ah, essa é uma inauguração da exposição do museu. Nós falávamos no outro bloco sobre a indústria calçadista. Nós temos já há 20 anos o Museu Nacional do Calçado. Eu fui o primeiro diretor do museu. Ah, sim. Então, é o lugar onde a gente procura guardar a memória material do setor calçadista, os grandes estilistas, aqueles grandes momentos lá da década de 60, 70, da produção do calçado. É um museu que vale a pena visitar, não apenas pelo aspecto histórico, mas pelo aspecto construtivo de sapatos. Então, quem se interessa por design, quem se interessa por materiais, é interessante. E aí? Essa é uma foto mais atual. Nós inauguramos, em 12 de dezembro do ano passado, o nosso Hub de Criatividade e Inovação, que é um Hub de Conexão entre as empresas e a universidade. Então, ali é um local onde a gente entra, não sabe se está falando com o empresário, com o professor, com o aluno, com o empreendedor. E para ligar o Hub à estrutura do campus, nós temos as bicicletas elétricas. Então, eu aproveitei, está andando uma voltinha com a bicicleta. Hub, o que significa, Anuco? Para você, centro? É um local de conexão. Conexão. Então, um Hub de Conexão. E agora? E essa? Ah, essa participando da feira em Novo Hamburgo, onde a Fevale, juntamente com os seus parceiros, com a FENAC, que criou lá o Estúdio 10, onde a gente colocou materiais e desenvolvimento de materiais para a indústria calçadista. Então, essa é a FIMEC, e a Fevale está sempre presente em todas as ruas. FIMEC, principalmente de máquinas. De máquinas, né? Mas a gente trabalha com um pouco de materiais. Isso. Isso aí é, provavelmente, eu não recordo exatamente, mas nós temos uma programação lá com a nossa AGCOM, que é a Agência Experimental de Comunicação, e os jovens são estimulados a fazer matérias sobre a universidade. E aí eu estava, então, dando uma entrevista para os nossos alunos sobre a universidade e o funcionamento dela. Bom, aqui é uma outra foto. Nós temos há 15 anos um relacionamento com a Finlândia. E a Finlândia, hoje, é um grande parceiro. Quando a gente fala em mecânica de qualidade, a gente lembra da Alemanha. Quando fala em eletrônica, a gente lembra do japonês. Quando fala em educação, a gente lembra da Finlândia, que nos últimos 10 anos desponta. E a Finlândia tem nos ajudado a reformatar os nossos produtos em termos de formação de professores, em termos de novos currículos. E aí é uma visita de três professoras finlandesas que estão trabalhando conosco para a qualificação dos nossos professores. Então, nós temos professores hoje... De forma permanente. Permanente. Então, a gente tem trabalhado bastante. Essa é um avatar que nós temos lá, que é o Hugo. A gente, a universidade, ela está preocupada principalmente com aquelas pessoas portadoras de deficiência. Então, as pessoas têm deficiência auditiva. Então, o Hugo é o nosso avatar que faz essa ligação. Ele é um personagem que está aí no nosso site, que está na nossa rede. E que, então, ele possibilita o acesso de pessoas que têm uma deficiência auditiva. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito lá com o Hugo. Essa é a inauguração do Campus 13. Então, temos ali o prefeito de Campo Bom, o presidente da nossa mantenedora, o professor Paulo Baroni, do MEC. Então, quando nós inauguramos lá em Campo Bom, o Campus 13. A universidade tem três campos. Isso. O Campus 1, a antiga sede no centro de Novo Hamburgo, famosa, antiga. O Campus 2, onde hoje... A sede é onde funcionava a escola São Jacó. São Jacó, exatamente. E Irmãos Maristas, era? Sim, sim. E agora o Campus 2, na beira da 239. Quem vai a Gramado vê ali o nosso maravilhoso campus, com o nosso teatro. E mais adiante, em Campo Bom, onde tínhamos o Parque Tecnológico. Agora temos o Parque Tecnológico, então, e o Campus 3. Continua em Campo Bom, o Tec Park? Tec Park, é. E essa é a inauguração do nosso hub, de criatividade e inovação. Também um momento bem importante, o Hub One. Bem importante pela qualidade do projeto que a gente trouxe aí para Novo Hamburgo. Ah, essa foi... Esse é um negócio legal. Embora a imagem seja no Brasil, e vocês podem ver a bandeira da China ao fundo, foi no momento que nós estávamos inaugurando o nosso polo de educação na China. A FEVALE é a única universidade no Rio Grande do Sul que tem um polo no exterior, e nós temos um polo na China. Dedicado a quem? Isso é interessante também. Em Dongguan, é uma cidade que, desde a década de 90, absorveu muita mão de obra do Vale do Sino, no setor calçadista. Pessoas que foram com as suas famílias e lá ficaram. Mas que não têm a possibilidade de estudar, de capacitar. Muitos ex-alunos da FEVALE, muitos alunos que foram para lá e tiveram que interromper os seus estudos. Então, nós temos lá uma parceria com uma escola na China. Então, nós temos um polo de educação à distância. Então, esse era o momento que nós fazíamos a inauguração do polo na China. Essa é a imagem no Brasil. Estávamos conectados com a escola na China e temos lá 50 alunos fazendo curso de graduação à distância em Dongguan, na China. Essa é durante a nossa comemoração dos 50 anos. Então, no nosso jantar festivo, provavelmente eu estava falando de alguma coisa bem positiva sobre a universidade. Essa também é durante as comemorações. Então, a presidência, a minha família, a prefeita de Novo Hamburgo, o secretário de Ciência e Tecnologia, o amigo Lambi, durante as comemorações, agora no dia 28 de junho passado. Essa é como presidente da mantenedora também. e vale 50 anos. Caes Tómos. Falou em mantenedora. Só para a gente fazer um pequeno parênteses da tua história. Quem é que é a mantenedora? É uma fundação ou é...? É uma associação pró-ensino superior Novo Hamburgo, a ASPEUR. Ela foi criada antes da universidade, em 68, 69. E ela é responsável pela... A mantenedora é responsável por toda a questão patrimonial e pela questão também da administração. Então, tem um conselho de administração, conselho consultivo e conselho fiscal. Então, é formado por pessoas da comunidade. Nós temos lá um pastor evangélico, um padre católico, representantes das empresas, da comunidade, empresários e desempresários. Então, forma esse conselho que dá esse tom, essa ligação nossa com a sociedade em geral. Fechando parênteses, você é gaúcho de onde? Sou gaúcho de Canoas, né? Ah, que pertinho. Estou mais tempo fora de Canoas do que vivi lá. E estou há muito tempo já em Novo Hamburgo, desde 95 em Novo Hamburgo. Então, morei também fora, morei em São Paulo, voltei. Então, tem uma trajetória para esse mundo. Fez o que em São Paulo? Eu fui... Quando eu terminei a graduação, Afonso, eu fui fazer o meu mestrado e doutorado. Então, eu fui estudar na USP, e aí eu fiz o mestrado e o doutorado, e retornei, então, recebi o convite para a Fevale, em 95. Então, voltei, fui repatriado aqui, para o Rio Grande do Sul, já na Fevale. Tua formação é em quê? A minha formação é na área de História, também o mestrado e doutorado em História Social. Bom, que outras... Bom, praticamente a tua vida aconteceu até agora, na Fevale mesmo, né? É, eu tenho uma trajetória também em São Paulo, trabalhei na Fundação Armando Alves Penteado, na FAAP e outras universidades, mas eu estou há 24... Como professor? Como professor, aham. E já estou há 24 anos aqui na universidade. E, bom, fora disso... Ah, eu comecei muito jovem, há 14 anos, eu fazia o curso técnico de eletrônica, e fui trabalhar numa grande empresa multinacional, que existe até hoje, mudou o nome, era conhecido como Coenza, depois passou a Areva, hoje é General Electric, é uma empresa multinacional italiana. Depois eu fiz um concurso, fui trabalhar na Embratel, depois da Embratel, voltei para a Coenza, e da Coenza fui trabalhar, então, como professor lá em 1987, daí eu iniciei a minha carreira como professor. Como técnico, onde é que fiz a... que curso que tu fizeste para ter esse conhecimento? Eu fiz o curso técnico de eletrônica no Colégio Cristo Redentor em Canoas, que era uma escola, Cristo Redentor, que é ligada ao grupo da Ubra. Então, fiz uma trajetória de uma empresa, já trabalhei em empresa microempresa, empresa multinacional, empresa nacional e universidade. Eu acho que eu estou aí no... e tive a passagem também pelo setor público na Secretaria de Ciência e Tecnologia, então dá para dizer que eu completei as três hélices. Ficou quatro anos, né? Quatro anos na Secretaria. Exatamente. Como é que foi a experiência? Foi um grande aprendizado. Eu acho que o setor público traz essa oportunidade. Eu tenho um perfil mais técnico, então eu tive a oportunidade de trabalhar do primeiro dia ao último do mandato do governador. e foi muito importante a gente conseguir colocar em funcionamento os parques tecnológicos. Nós movimentamos através da Secretaria mais de meio bilhão em investimentos para o setor de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. E abriu portas e grande parte do funcionamento da máquina pública, entendimento também da máquina pública desse funcionamento. Acho que foi uma grande experiência. Então, ter trabalhado tanto na iniciativa privada, microempresa, empresa multinacional, a passagem pelo poder público e também na universidade, dá essa possibilidade de enxergar o mundo diferente. Entender as dificuldades de um lado e também entender os caminhos que a gente pode criar para que a gente possa ter sucesso no trabalho. Este é o professor Kleber Pordanov, reitor da FEVAL. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta nós vamos entrar um pouco mais de olhar dentro da universidade os diferentes setores da universidade que talvez sejam não suficientemente conhecidos, porque mesmo na conversa que eu tive antes do programa, deu para ver que realmente... A gente se surpreende. Coisa boa, não é? Tem novidades. Ok. No intervalo e já voltamos. Então, sai daqui. Nós estávamos conversando com o reitor da FEVAL de Novo Hamburgo, professor Kleber Pordanov. Professor, mas a FEVAL tem três campos, dois em Novo Hamburgo e um em Campo Bom. Mas ela tem também uma expansão já feita e em expansão e ainda em crescimento. É isso? É isso, Afonso. Assim, parece ser um paradoxo, porque a gente vive um momento onde a educação está muito acuada, onde o emprego é muito restrito, os alunos têm desaparecido, a concorrência de universidades à distância com baixo custo e, às vezes, uma qualidade que deixa a desejar. mas nós estamos apostando no futuro. Aquela história... Quer dizer, a crise não vai ser permanente. Eu espero que não, não é? Mas, enquanto alguns choram, nós estamos fabricando lenços em casa, não é? E a gente tem trabalhado muito em pensar que essa crise vai passar e a gente está apostando em uma expansão. Então, de fato, desde o ano passado, desde junho, nós inauguramos dez polos de educação à distância, que a gente chama de FEVAL digital. Porque a nossa proposta não é uma educação à distância de baixa qualidade, é uma educação à distância de alta qualidade. Nós falamos no bloco anterior a parceria que nós temos com os finlandeses. Então, essas metodologias e tecnologias nos orientaram a criar produtos de educação altamente qualificados. e nós estamos hoje em dez cidades, mais o polo na China. E aí, agora, na semana, na próxima vindoura, nós vamos inaugurar o polo em Portão, na cidade de Portão. Então, nós criamos um cinturão ao redor da universidade, onde, além do ensino tradicional à distância, a gente pode oferecer estruturas de apoio aos estudantes e aos empreendedores. Nossos polos não são salinhas com TV. Nossos polos são estruturas de ensino. As nossas bibliotecas são virtuais, com acesso dos alunos. Nossos polos têm estrutura de computadores, co-working, apoio durante todo o dia para os nossos estudantes, inclusive os presenciais, que podem frequentar o nosso polo e ter acesso ao serviço da FEVAL. Então, a nossa proposta é criar uma estrutura de educação, de ensino, de levar a universidade para essas cidades que são parceiras e almejar uma expansão. Então, é apostar numa educação de qualidade, apostar numa expansão. O momento não é fácil, mas a gente está apostando em crescimento, apostando numa visão de futuro. Você lembra de algumas cidades das dez? Sim, nós temos ali Campo Bom, Sapiranga, Parobé, Gramado, São Sebastião do Caí, Monte Negro. Então, a rede de cidades que estão trabalhando conosco. Nova Petrópolis, a gloriosa Nova Petrópolis, não podíamos deixar de fora. A minha cidade. A cidade do Afonso. Então, assim, são cidades onde nós estávamos perdendo alunos e as cidades em que as comunidades precisavam ter uma universidade que der seu apoio, não apenas para a educação, mas também para o seu desenvolvimento. Então, por exemplo, Esteio, que também está um pouco fora. Esteio é um caso bem interessante, porque Esteio é uma cidade onde nós implantamos o polo e agora estamos trabalhando com a prefeitura para um projeto de qualificação de alunos e professores com a Finlândia. Então, a gente está levando esses programas da universidade para os municípios que são parceiros nossos. Porque hoje a capacidade de comunicação, a tecnologia da comunicação viabiliza um monte de coisas. Precisa só ter ideias para fazer isso. Nem tem muito gasto com esses polos. Tem uma expressão do Stephen Cunha que diz que não basta ter iniciativa, tem que ter acabativa. Então, o polo está lá e a gente precisa levar para esse polo o serviço da universidade. Não é colocar uma TV e seis cadeiras, é levar a universidade para essas cidades. Portanto, elas podem, as reuniões, como é que o ensino à distância se faz através, com ligação com a sede da Feivale? Ou, enfim, como é que funciona? O acesso é remoto. Nós trabalhamos em uma plataforma que é Blackboard, que é uma plataforma internacional de alta qualidade. Lá eu posso colocar vídeos, vídeo-aulas, vídeo-apresentações, textos. A nossa biblioteca, os livros dos alunos, eles acessam virtualmente através da biblioteca. As aulas estão postadas e isso é acesso pela internet. Ele pode acessar em qualquer lugar do mundo a qualquer momento. E tem lá os encontros presenciais que são marcados. Então, ele tem esse atendimento à distância e também tem o atendimento presencial no polo. Um outro aspecto da universidade é um setor, assim, que eu gostaria de destacar? Eu acho que o nosso parque tecnológico, né, Afonso? Eu acho que é uma área que tem crescido muito. Ela é o resultado de uma filosofia de trabalho. Nós temos mais de 65, quase 70 empresas hoje, fundo de investimento. Estamos trazendo hoje empreendedores de fora do Rio Grande do Sul para desenvolver projetos junto com a universidade. Acho que isso é um fator de transformação de uma visão de futuro. O emprego, né, o emprego, ele vai se transformar. As profissões vão se transformar. Então, a gente tem que preparar esses empreendedores, seja em qualquer área. E tem uma incubadora também das startups, ou seja, de quem transformou, quer dizer, viabilizou o negócio a partir de uma ideia, né? Sim, a incubadora está nesse processo do parque. Ela é realmente o nascedor de empresas. E nós temos um projeto que é um projeto revolucionário, que é o Startup Teams. Nós estamos trabalhando com jovens lá do ensino médio e desenvolvendo empresas já com esse ensino médio. Inclusive, ganhamos um prêmio regional de Sebrae e estamos concorrendo a um prêmio nacional com o projeto Startup Teams. Tem que começar lá cedinho. Incultia uma visão inovadora empreendedora nos nossos jovens já no ensino médio. Bom, que outros setores, assim, digamos, que gostaria de destacar, digamos, em termos de cursos, de faculdades? Bom, nós temos lá uma área das engenharias é completa. Nós temos um curso novo que é a Engenharia Biomédica. É um curso 95% Engenharia, 5% Medicina, que vai nos ajudar lá nas nossas empresas a desenvolver toda uma série de insumos para a área da saúde, com parcerias nacionais e internacionais. A nossa área da saúde, nós estamos erguendo agora um hospital veterinário que vai ser um espetáculo na região, que vai atender não apenas a formação, como também o desenvolvimento de pesquisa na área de vacinas, na área de ração, na área de alimentação, de vários setores e empresas que estão ao redor do Vale do Sino, do Paranhana e também da Grande Porto Alegre. Este é o professor Kleber Prodanov, reitor da Fê Vale de Novo Hamburgo. Nós queremos agradecer a tua presença aqui, foi realmente muito importante e vamos te conversar, mostrar a universidade para o grande público que talvez esteja não conhecendo exatamente o que está acontecendo de importante, não só em Novo Hamburgo, mas nesse círculo de polos digitais que vocês têm aqui na região metropolitana. E de modo especial eu quero agradecer a presença, a audiência deste programa, prometendo estar de volta na próxima terça-feira, sempre às 8h15 da noite até às 9h. Muito obrigado e até lá. Legenda Adriana Zanotto